Que é na nuvem ló marinae Eura a guine fi heura na guine Eura guine giahorra muvia Eura guine giah heura na guvia Tin da joraka muvia lela Mika nuvia na heura na guije Magaruvia migiá la mobra Tanuvera nigye ronye Ni na eura, ni na eura, ni na eura Saurina mungje dala Uwa hyndegi ova Dora gulanda nuvidela Iizela ae Ti anamoria na nundela Ti anamoria na nundela Ti anamoria na nundela Ti anamoria na guia Ti anamoria na guia Iizela nama eira Eira no ma area la Eira no ma area la Eira no ma area la Arorirana, melogina, yogena, yogena, varei duvia. Arorirana, melogina, yogena, yogena.